E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo do canal do João Kleber. Estamos com o primeiro vídeo hoje. Deixa eu ver o que tem. Tá de boa. O espiritual. Deixa eu ver os outros. É, vai, 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 vai. Vamos jogar um novo modo galera. Mano, eu espero que vocês gostem. Mano, o meu próximo vídeo de Free Fire vai ser na minha conta secundária que é lá do servidor dos Estados Unidos. Mas vocês tem que deixar muito like pra isso. Se inscreve no canal aí, mano, pra você ir na maldade, véi. Vamos bater recorde desse like, véi. Por favor galera. Calma, 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 calma. Ô, bumbum, bumbum. Quer vir? Ô, 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 ô. Corói? Que esquimão. Nossa, cara do meu time? Ai mano, que fião. Nossa senhora, véi. Mano, eu sou mais puxadão sem mirar. Igual o G de MSD que eu compro da Los Trans. Eu não sou da Los Trans. Mas eu sou do meu time da puxadão. Tá mesmo. Só em cima. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Os pistolas são muito boas. Então... Se eu morrer rápido é porque é pistola, né gente? Tá aqui. Tá aqui, ó. É 23. Não, 23. É 23. É 23. E uma outra. Eu já tô de uns. Mano, eu não gasto o dinheiro que eu me conheço nesse modo, véi. Nossa, véi. Se tivesse a gente 18... Eu já avisei cara. Vou aqui, ó. Por aqui. Aí, ó. Vou já derrubou, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Olha aí, matou uma abertada. Putz no caralho. Você quer ver mesmo? Vamos ler aqui logo. Podem estar, pode, vai, pode, 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 pode. Sac. Que voia insano galerinha. Começamos bem, tá ligado? Começando bem, mano Cara, vamos pra cima Eu peguei a minha P40 Vamos pra cima agora Não sei porque eu peguei a P90 Tinha que ter pego o gelo Mas você sabe que você vinha o chá, né? Ah, eu não posso tomar, por favor Não quero Não quero P40 pra perto Quem é o cara que tá? Pressionou, tem cara aqui comigo Tapei Vou fazer a contenção aqui, eu vou subir Subir, subir É o limite menor Não, é que eu vou ter o lado aqui, deixa eu ter pego Apaga Então, cara, mano Sim Ué Será que é a cara? É um pouco de zaga O cara tá bravo Nossa, galera Tá de hack Matou o cara de P40 Galera Mano, como é assim, véi? O cara não vai ajudar nós, mano Ah, mano O cara não vai ajudar a gente Ah, mano Senhora, cara O que é possível? O que é possível? Mas, ai Pelo amor de Deus Comprar gelo Como assim, galera O cara me leitou Com uma umbe E eu tava de P40 Ah Se eu tiver Se eu tiver Não entendo, mano O que eu falo, gente? Eu sou acostumado Na verdade Eu sou acostumado Eu sou Eu sou jogador No squad Carreel Vou subir aqui na casa Opa, opa Vamos aí Ai, carai Ah, mano Como assim, véi? Eu dei capa ainda Galerinha Eu dei capa Dei capa Dei capa Agora você vai tomar também Galera Vocês viram meu capa, mano Eu dei capa No pilha da puta Nossa, sim, véi Eu ainda não li, véi Eu ainda não li Acabou Ganhando Ganhando Boa Eu não salvou minha pílula Eu não salvou minha pílula Tá Ó Vamos lá Agora eu deixo também Então O O O O O O O O O vai ficar em casa do órgão que ela faz um estrago fazer um bagulho fazer uma contenção aqui vai ficar eu vou pegar esse moleque ainda eu vou pegar esse moleque ainda o maluco chato do caralho ai ai que filho da puta toma desgravado toma não sei se é aquele maluco galera gente eu não sou ruim não vocês viu o jeito que eu dou puxadão esse cara pegou por causa agora você vai tomar também toma nunca mexa com o meu time pegar pilaventa eu pego o traseiro do lado tipo assim eu não arrecado nem um pouco não vei eu não me cago nas faixinhas assim pegar uma capa pra mim tá louco pegar uma capinha pra mim Filha da puta de C1008, velho Olha o outro Zé Costinha, velho Olha o outro Zé Costinha, ó, aí ó, pronto, correu Agora eu vou pegar a sua escada. Acabou! Acabou! Toma, bobão! Toma, bobão! Toma, bobão! Toma, bobão! Toma, bobão XM8! Agora ele tá funcionando, hein? Ah, eu ganhei, amor! Nossa! Eu só tentava dar capa, velho! Eu só tentava dar capa! Eu não consegui, mamãe! Nossa! Aqui, gente, ó! Essa aqui é a minha conta do servidor, ó! Cadê, gente? Eitaça, galera! E aí, cara! E aí, mano, suave? Pera aí, velho, cara! Oh! Eu só vou jogar essa porque o vídeo que eu tô fazendo, mano, vai ficar muito longo. Então, eu só vou jogar essa, mano. E põe um squad aí! Hum, muito bom! Vai, sai! Amei! Ixi, Rick! Tá, tá, tá! Aí, então, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falou e forte abraço! Fui! Fui! Como é que eu... Toque para parar a gravação... Pra vocês se acontestarem.